O Comitê Paralímpico russo se mostrou convencido nesta segunda-feira de que pode vencer a batalha para estar nos Jogos do Rio. Os russos foram suspensos pelo Comitê Paralímpico Internacional pelo escândalo de doping em seu país. Acho que nenhum outro Comitê Paralímpico Nacional tenha tido tanto cuidado e trabalhado tão ativamente no programa antidoping como nós. Nós preenchemos 120% de tudo que nos foi requerido legalmente pelas autoridades internacionais e estamos prontos para provar isso. Lukin afirmou ainda que a equipe de para-atletas russos continua se preparando para os Jogos. Segundo ele, a decisão pode ter sido motivada por razões que não estão relacionadas ao esporte. O CPI anunciou no domingo a suspensão dos russos pelo escândalo de doping estatal detalhado pela comissão McLaren. Ele priva o país de participar dos Jogos Paralímpicos do Rio, que vão de 7 a 18 de setembro. A Rússia tem 21 dias para apresentar seu recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte.